Eu só queria mais munição aqui, se faz favor Fala lá, as mãozinhas lá em cima Eu queria munição na música Hoje vai ser o dia e o momento que sempre quis Hoje tive a coragem e a vontade de ser feliz Vem, vem, dança comigo, mexe a cintura sempre sem parar Vem, vem, só mais um pouco, com o seu prazer, comigo vem dançar Ei, oh, ei, ei, oh, ei, dança comigo que o som está no ar Ei, oh, ei, ei, oh, ei, mexe a cintura, vamos lá vibrar Ei, oh, ei, ei, oh, ei, dança comigo que o som está no ar Ei, oh, ei, ei, oh, ei, mexe a cintura, vamos lá vibrar Ok Eu quero dançar contigo, balanço o teu corpo se quer ser o meu par Quero entrar na loucura, quero entrar na loucura, nessa aventura, serás o meu par Vem, vem, dança comigo, mexe a cintura sempre sem parar Vem, vem, só mais um pouco, com o seu prazer, comigo vem dançar Eu quero ouvir Ei, oh, ei, ei, oh, ei, dança comigo que o som está no ar Ei, oh, ei, ei, oh, ei, mexe a cintura, vamos lá vibrar Ei, oh, ei, ei, oh, ei, dança comigo que o som está no ar Ei, oh, ei, ei, oh, ei, mexe a cintura, vamos lá vibrar Ok Vamos lá, vamos lá em cima, vamos ver a onda Vem, 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 vem Hoje serás o meu par Ei, oh, ei, ei, oh, ei, dança comigo que o som está no ar Ei ou ei, ei ou ei, mexe a cintura, vamos lá vibrar Ei ou ei, ei ou ei, dança comigo e o som está no ar Ei ou ei, ei ou ei, mexe a cintura, vamos lá vibrar Ei ou ei, ei ou ei, dança comigo e o som está no ar Ei ou ei, ei ou ei, mexe a cintura, vamos lá vibrar Ei ou ei, ei ou ei, dança comigo e o som está no ar Ei ou ei, ei ou ei, mexe a cintura, vamos lá vibrar Ei ou ei Obrigado! Muito obrigado!